Melodia há 14 anos. Estamos felizes e é impossível descrever nossa trajetória nestes poucos segundos. Mas uma coisa é certa, nossos resultados estão espalhados no ar. Hoje em nossa cidade é possível ver pessoas contagiadas pela nossa alegria e influenciadas por nossa mensagem. A Melodia se orgulha por ter construído uma grande rede de amigos que se tornaram uma verdadeira família ao longo desses anos. Foi através desses valores que aprendemos a compartilhar nossas alegrias e dividir necessidades do jeito que Jesus Cristo nos ensinou. Por isso, toda vez que a Melodia leva sua programação ao ar, ela tem a certeza que mais pessoas serão alcançadas por este projeto de amor e carinho para com os nossos semelhantes. Melodia, 87,9 FM, 14 anos. Feliz da vida!